Música Tudo bem pessoal, sejam bem vindos a mais uma edição do nosso Circuito X-Play. Essa é a nossa décima quarta edição. Mais uma semana com muitas emoções nas pistas virtuais. Tivemos novos campeões sendo consagrados na Master Series GTE e Master Series B da UKBR. Tivemos a volta da Grazi Ragazzi e da VAR para a sua segunda temporada. Tivemos mais uma emocionante e nostálgica etapa da Copa Uno da VORC. Serão 90 minutos de prova aqui em Silverson. Para a definição da primeira temporada da Master Series GTE 2022. Aqui estamos nós. E já tem 3Wide4Wide. Meu Deus do céu, puxa o pelotão João Regatieri. Bora ver aqui essa primeira curva. Começa em altíssima velocidade a grande final. Por enquanto legal, por enquanto bacana. Do jeito que a gente gosta, ficou ali. Ficou ali Ricardo Prediger. Ricardo Prediger já teve problemas. Uma imagem fixa aqui nesse ponto que é bem complicadinho. Já vejo ali o pessoal passando com algumas placas rolando morro abaixo. Mas o que mais importa são os carros. Os carros esses continuam inteiros. Basicamente nenhum contato. Basicamente nenhum contato, à exceção do Prediger. Agora teve carro espalhando lá atrás. Bora ver quem é que está voltando ali. Me parecia ser um carro da Sanfrey Racing Team. Será que era o Marcos Batalha que estava ali no meio da Muvuca? Olha só como os carros vão passando aí também. Já chegando no setor mais antigo do circuito. Como vem todo mundo se respeitando bastante. Já vão contornando aqui a curva que traz ao acesso da antiga reta principal do traçado inglês. Já estão em direção à Copse. E uma largada sensacional do João Regatieri. O Palmgarten já não pode ser o mesmo. Perdeu ali duas posições. Elvis Reis passou por eles. O Rodrigo Larui também. O Palmgarten caiu para a quarta colocação. Daniel Lacerda é o quinto. O Marcos Júnior no sexto. O João Brito é o sétimo liderando ali na Clássica Pro An. Nós temos o Michel Araújo. Luciano Bussolaro da Silva. E Leandro Simões completando o top 10. Uma largada até aqui, Tirquinha. Que eu estou até com medo de elogiar. Porque está sensacional. Eles vão ali agora em direção às sequências de curva de alta. Uma largada muito boa por parte dos pilotos. Do jeito que tem que ser. A galera dando show. O tradicional traçado de Silverstone se deu a última etapa da Master Series GTE da UKBR. A vitória da prova ficou com o João Regatieri. E os campeões foram todos decididos nessa etapa. Na categoria M, o título ficou com o Marcos Batalha. Na Pro AM, o campeão foi João Brito. E o grande campeão da Pro foi Alexandre Baumgarten. Bora para a largada porque o Daniel Krause vai puxando o pelotão. E nós vamos para a primeira. Volta da grande final. A partir de agora está valendo. Bora, torcer para uma largada boa, né? Largada limpa, hein, pessoal. Para fechar a temporada bonito. Olha o Krause passando bem. Até ali tudo tranquilo. Na parte da frenteira, todo mundo bem. E aqui no meio. Ih, o Lisandro rodou, hein? O Lisandro já rodou ali. Lisandro Tonelo vai ficando. Vai despencando o pelotão pelo Darai Reis. Mas me parece que foi só ele. De resto, todo mundo passou bem. O Daniel Krause mantém na ponta, ó. Lá na imagem, na parte da frente ali do pelotão. O Daniel Krause vai se mantendo na liderança. O Lisandro acabou se dando mal. O Denis Uba pula ali para a segunda posição. Wilson Fernandes no terceiro posto. Quarta colocação do Rodrigo Pinheiro. E o Léo Souza que deu mal. Caiu para a quinta posição, hein? Caiu para a quinta posição ali o Léo Souza. Olha essa imagem fixa aí da subida da montanha. Os prontos vão passando. Até aqui tudo tranquilo, ó. Pelotão de trás também. O pessoal se respeitando bastante. E o início de prova mais complicado para o Lisandro, que acabou rodando. O Antonello caiu lá para a vigésima sexta. Que resta uma largada boa. Um destaque mais ou menos ali para o Léo Souza, que caiu da segunda para a quinta posição. Os prontos vão completando ali. Mais uma final da OKBR, desta vez a Master Series B, no circuito de Monte Panorama. A decisão foi na subida e descida da montanha. A vitória da prova e o título da prova ficou com o Daniel Krauss. Wilson Fernandes chegou em segundo e Denis Urba completou o pódio. O título da categoria AM ficou com o Daniel Lobão. Com o Giancarlo Velarque puxando o pelotão. Cadê ele? Está na tela. Ele, João Bregonci. Sentando o pé na direita e o Bregonci queimou. O Bregonci queimou e depois patinou. O piloto da Fly vai ficando ali no meio do pelotão e a largada está aí, ó. Curva de alta já, hein. Curva de alta todo mundo vem. Nessa primeira parte, olha só como tem carro vazando ali. O retão. Deixa eu ver de quem era aquele cara. É um carro da Target que passou ali. Meio que perdido. E acabou ficando três carros lá no fundão, ó. Bruno Barbosa, Menescal e Pablo Bauer. Já problemas para a galera do fundão. E o João Bregonci já tomou um BT porque queimou a largada, patinou, queimou a largada. E já se deu ao o piloto ali da Fly Race no detalhe. A curva mais traiçoeira do circuito, que é esse herpinho aqui de nome Adelaide. Olha o pessoal fazendo triwide. Meu Deus do céu. Todo mundo lado a lado buscando ali as ultrapassagens. Por enquanto uma largada boa, tirando ali os três primeiros, os três carros que ficaram naquela curva 1. De resto o pessoal vai passando bem. Esse aí é o líder, Giancarlo Velarque. E Jason Alves na segunda posição. Belíssima largada do Jason Alves. Pedro Cruz Gomes vem ali no terceiro posto da classe Pro. Também conseguiu se dar muito bem o Pedro Cruz Gomes. E tem um ali entre eles que não é da classe Pro. Deixa eu identificar de quem é ali. Não. É sim. Todo mundo da classe Pro ali nas primeiras posições. Leonardo Sampaio vem na quinta colocação. O texto colocado é o Joey Silvestri. Em sétima do Juliano Bastos. Oitava posição do João Bregons. Olha para onde caiu o João Bregons. E só aí surge o líder da classe AM. Que é o Gerald Stamber. Não é mais. É o Diego Beraun. Deu o bote ali para cima do companheiro de equipe. As Ferraris da GV Racing ali todas em comboio. A gente vai completando essa primeira volta. Diego Beraun assume a liderança da classe AM. E lá na frente Giancarlo Velarque largou bem. Se deu mal o João Bregons. Se deram mal também. Bruno Barbosa, Marcelo Merezcal e Pablo Bauer. É o início de prova o Bregons. Já pagando o drive-thru ali. Indo para os box de João Bregons. E você acompanhando a complementação dessa primeira volta. E aí, Tirquinha. Os que vão largar aqui para a segunda bateria. Você junto com o Bruno Pio. Puxando o pelotão no momento. Que já surge. Pedalização para a João Belli. Já tem pedalização para a João Belli. E você já tem a largada aqui na tela da X-Play. Bora ver a imagem fixa ali. Na passagem das máquinas. Bora torcer para uma largada limpa. Tranquilo aqui para os pilotos. Por enquanto, todo mundo passando bem. Olha só. Tudo tranquilo. Tudo sossegado em LT. Os pilotos vão avançando ali na curva 1 e 2. E já vão em direção lá ao curvão. Olha só como a imagem fixa. Dessa vez não ficou ninguém para trás. Não ficou ninguém para trás até agora. Acabou de ficar um ali. Ricardo Rui. De novo, meu amigo. Ricardo Rui não está com muita sorte. Não, Ricardo Rui. Mais uma vez. Com problemas por ali. E agora rodou na frente. Leonardo Sampaio. Vai quase, quase fechando o trânsito. Os pilotos vão passando por ele. Mais gente fechando aqui atrás. Leonardo Ferreira, hein? Os Leonardo acabaram rodando no Herpin. O Ferreira e o Sampaio. E quase, quase provocou uma buvuca ali no meio do pelotão. Com isso, o Joey Silvestrini assumiu a ponta da prova. Mas a largada é monstra do Velarde. O Velarde aparece na segunda posição. E o Joey quase, quase errou. O Velarde já é ponteiro, rapaz. O Joey errou. Rodou. O Joey acabou errando ali. Com isso, o Giancarlo Velarde pula para a ponta aqui. Que isso? Está alucinado. O Giancarlo Velarde já aparece na liderança da prova com o João Bregonci segundo. Olha o Bregonci veio junto, hein? O Bregonci veio junto ali com o Giancarlo Velarde. Já aparece na segunda posição. Pedro Cruz, vamos ao terceiro. E largada foi essa dos pilotos mais experientes do grid. Olha o Trewide ali, olha. Olha o Trewide com o Machado, com o Bastos e com o Jason Alves. Os pilotos ali, todos próximos nesse momento da prova. Eles vão concluir na primeira volta. A gente vai vendo ali gente indo para os box, inclusive. João Belli, Diego Beraum, Fernando Ursino. Muita gente indo para os box já na primeira volta. Enquanto que tem carro rodando ali. O Julio Espinosa indo para fora da pista. Um início de prova arrasador de Giancarlo Velarde, de João Bregonci e de Pedro Pulas Gomes. Aqui os três primeiros escalaram o pelotão, hein? A volta da Gratis-Racatis e da VAR para essa T2 foi no circuito de Manicur. Grid lotado, muitas disputas e emoções nas duas baterias. Na primeira bateria, a vitória da Pro foi de Giancarlo Velarde. Na AM foi de Gerardo Stammer. Já na segunda bateria, a vitória da Pro ficou com João Bregonci. E na AM ficou com Everson Basco. E Matheus Gomes, Jonathan Oloha e Emerson Tercalos que completam o top 10. A partir de agora, meus amigos e minhas amigas, está valendo a primeira bateria aqui. No autódromo internacional Virgínio Távora, o circuito de Fortaleza. É meio que Curitiba, que ficava ali em Pinhais. Aqui fica em Eusébio, mas é considerado um autódromo de Fortaleza. Está ali, ó. Alexandre Oliveira largando bem, se mantendo na ponta. Já vem o Rodrigo Volek pulando para a segunda colocação. A imagem fixa na curva do desespero, que é a ladeira abaixo. E olha só como todo mundo vai passando bem, sem problemas nenhum. É um carro que vem lá dos boxes. É o Martim Benavides, me parece que está saindo lá de trás. Não conseguiu ainda chegar ali próximo aos seus concorrentes. Tem gente dando uma volta lá fora. Veja o carro, me parece ser do Thiago de Batista, é o dele mesmo, que deu um giro lá na parte externa do gramado. Deu aquela boa parada no gramado cearense. Mas já vai voltando, eles vão contornando ali, ó. Mais uma imagem aberta, você vê que está todo mundo se respeitando bastante. Como eu disse, é um circuito bem amplo. Olha a zebra. Só a zebra já dá para colocar o Uno ali em cima. E o Alexandre Oliveira largou bem, largou bem demais o Zé da meia. Está na ponta da prova, na segunda colocação, Rodrigo Volek. Terceira do Dani Gomes e quarta posição do Ernesto Brock. Quinta posição aparece o Matheus Gomes. Na sexta, o Emerson Tcherkowski. Sétima colocação do Felipe Pacheco. E na oitava aparece então o Ciro Santana. Completando o top 10, Paulo Rodrigues e Thiago de Batista. Olha a movimentação ali do Fabrício Mateusse, em meio a toda essa galera. Olha, vão fazendo um trioide ali mais quente. Mateusse dá uma recolhida, se segura. Não se aventura nesse trioide não. Consegue contornar, passa o Thiago de Batista. Agora acaba se encostando ali com o Paulo Rodrigues. Todo mundo se segura bem. Já vão completando a primeira volta aqui no Ceará. E Paulo Rodrigues indo para os boxe ali. O piloto português vai passando no pitlane. Possivelmente alguma penalização, talvez, referente à queima de largada. Vai para os boxe o Paulo Rodrigues. E uma corrida que começa eletrizante, com muita disputa. Principalmente destacando o Mateusse, o ídolo lá de trás. E vão para a largada porque a corrida já começa de vez. Não tem volta de apresentação. E o Jonathan Roló puxa o pelotão na segunda corrida da noição. 33 voltas, hein? 33 voltas. Tem muita coisa pela frente. Fica com a gente aí que a gente vai contar histórias do passado. Agora, nostalgia pura. Mas primeiro, bora ver a largada. Tá aí o Jonathan, ó. Como mergulha... O Jonathan mergulhou com o gosto de quero mais. Só que ele quase não fez a cura. Mas segurou. Segurou a primeira posição. Lá atrás o Thiago de Batista já vai balançando. E você vê o Jonathan Roló puxando o pelotão. Na segunda colocação, o Mateus Gomes. Largou bem ali o Mateus. Olha o Pacheco como vem por fora ali, ó. Tentando tomar para ele o segundo posto. Dá por ali também o Fabrício Mateusse na quarta colocação. Dá por ali também o João Pedro, que é o quinto colocado. São os primeiros que vão surgindo na tela da X-Play. Nesse primeiro giro aqui. No autódromo internacional de Virgílio Távora. O autódromo de Eusébio. No Ceará. E recebe o terceiro desafio da Copa Uno HV Speed Design. Que você confere com exclusividade aqui na X-Play Sports. Se estabeleceu ali o Filipão, ó. O Felipe pulou para a segunda posição. O Mateus Gomes agora é o terceiro. Mas já vai sendo superado pelo Mateus. Aliás, não. Ali é o Ciro Santana, rapaz. Nada de Mateus. Eu confundi ali os carros. Os Unos da Forever. Quem vem na terceira posição é o Ciro Santana. Largada boa do Ciro Santana. Quarto colocados o Mateus Gomes. Na quinta posição já tem o Tchirquinha. Olha o Tchirquinha aí, hein. Vai avançando toda a vida. O Eberson Tchircaus que vai conseguindo. Contornado aqui, contornado ali. Avançando posições. O João Pedro é o sexto. Sétimo colocado é o Ernesto Brock. Oitava do Dani Gomes. Nona do Mateus. O Mateus não conseguiu avançar bem, não. E na décima posição parece o Alexandre Oliveira também que está meio preso ali no pelotão. Toda essa galera já vai concluindo a primeira volta. A terceira etapa da Copa Uno da VORC foi disputada no circuito de Virgílio Tavano. Como tem sido em todas as etapas do campeonato, não faltou emoção com os tradicionais Unos. Na primeira bateria, a vitória da Pro foi de Alexandre Oliveira. E na EM, a vitória foi de João Pedro. Já na segunda bateria, quem conseguiu a vitória na Pro foi Fabrício Matteucci. E na EM, João Pedro conseguiu mais uma vitória. Lembrando sempre que os resultados mostrados aqui no circuito X-Play são baseados nas transmissões da X-Play. Para conferir os resultados oficiais, acessem sempre os sites das ligas. Os links dos sites e os links das transmissões completas da X-Play estão sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Agradeço a todos. Curtam o vídeo. Se inscrevam nos canais da Webzone e da X-Play. Que semana que vem a gente volta com mais emoções do AV Nacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho